Salut, ça va? Bonjour, bonsoir! Vem comigo que hoje eu vou te mostrar mais um som muito importante da língua francesa. Porque sim, em francês a gente escreve as palavras de um jeito, mas a gente vai falar essas palavras de uma maneira totalmente diferente. No vídeo de hoje eu te mostro o som das vogais O e I quando elas vêm juntas. Você sabe pronunciá-las? Bem, antes de começar, já deixa o seu like aí e inscreva-se no canal, hein? Então vem comigo. O com I, a gente nunca vai falar OI em francês. A gente vai sempre falar OI, OI. É isso aí. A gente já começa com a palavra muito importante que é Boa noite. Boa noite em francês é Bonsoir, Bonsoir. E temos verbos importantes aí, como Beber, que é Boar. Boar. O verbo Ver, Voar. E também a palavrinha Banheiro. Toilete. Toilete. Acho que aí você já consegue identificar porque a gente fala assim em português, né? O Toilete. Então, sempre que você encontrar O com I juntos, você vai ler OI. Eu não estou vendo o banheiro. Je ne vois pas les toilettes. E eu quero beber uma taça de vinho. Je veux boire un verre de vin. Agora, aqui nos comentários, você pode aproveitar e escrever várias palavrinhas em francês que tem esse som de UÁ. Aprenda a pronunciar corretamente, porque se a gente erra algum som, pode ser que a palavra mude de sentido completamente, hein? Então, evite aí algumas possíveis gafes. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Porque toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem uma aula completa de francês aqui. Então, eu te vejo no meu próximo vídeo, hein? Merci e au revoir. Ó, com I, olha lá o som. Au revoir. Au revoir.